Professores de creches e da pré-alfabetização têm agora a possibilidade de atualizar as metodologias. É o aperfeiçoamento em educação infantil que vai contar com 200 horas de formação em ambiente virtual. A formação é voltada para quase 600 mil professores de creches e pré-escolas de todo o país. A ideia é que esses profissionais se atualizem e desenvolvam atividades que contribuam para o desenvolvimento dos alunos de 0 a 6 anos de idade, tendo como parâmetro estudos científicos e a base nacional comum curricular. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. É o momento de cuidar e estimular as crianças de 0 a 6 anos. Período em que estão sedentas por explorar o mundo e que abre as portas para o sucesso da fase adulta. Ao todo, serão 200 horas de formação, distribuídas em seis módulos com temas que passam pelo brincar, a exploração dos espaços e a convivência com outras crianças. Mais do que teorias, a formação apresenta sugestões práticas aos profissionais. Não apenas o enfoque teórico é apresentado, mas também as sugestões práticas são oferecidas com embasamento científico capaz de indicar mudanças de percepção e de crença de nossos professores. As inscrições já estão abertas e os materiais vão ser disponibilizados até o dia 19 de novembro. O aperfeiçoamento pode ser acessado de graça no espaço virtual de aprendizagem do MEC. O endereço é este que aparece aí na sua tela.